olá amigos então para responder as dúvidas aí por onde dormimos a gente dorme geralmente onde não se paga quanto menos pagar melhor pra nós porque a gente vive da arte e é assim que faz a gente rodar e hoje por exemplo a gente está aqui no garagem rock bar em curitiba eu tô fazendo um somzinho aí e é uma super garagem onde chegou sábado ontem à noite e curtimos um som já ficamos por aqui a galera nos recebeu muito bem e geralmente onde tem dormido como a gente está no litoral do sul está nas praias quando precisa usar a água geralmente pra lavar alguma coisa a gente procura em estacionamento que tem sido o custo mais baixo que a gente achou costuma ficar também posto pessoal fica na dúvida às vezes com medo né de ficar nos postos a gente não passou por nenhuma situação até agora que falasse que ocorresse algum perigo até pelo contrário fomos muito bem recebidos geralmente paramos em frente às conveniências dos postos que ficam abertos 24 horas e assim a gente tem sempre uma movimentação olhar atento na combi e é assim a gente também dorme tranquilo valeu galera